E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pra vocês. Vai deixando seu like aqui nesse vídeo, cara, que vai ajudar muito mesmo. E galera, hoje eu decidi trazer algo surreal, mano, que é basicamente me vestir igualmente ao Daniel. Tentei fazer um nome parecido com o dele, como vocês podem ver aqui, tá? Baniel, mano. Baniel foi banido, entendeu? Baniel. Porque, galera, esse aqui é um B, pra quem não sabe, que é tipo um D ao contrário, um minúsculo. Então, eu falei, não, vai servir. E no lugar do A, eu coloquei um 4, porque, galera, tem tantos Daniel, mano. Tantos Daniel, até é T Daniel, Bilu. Bilu Daniel exige, cara, tipo isso, entendeu? Não tem como fazer o nome idêntico ao dele. Lá, o nome do Daniel é um D maiúsculo, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó. Daniel, o nome dele é assim, mas o meu está assim. Ou seja, cara, querendo ou não, galera, tá uma coisa bem parecida. Então, tá top isso aí, né? Tá top, ó. Lindo demais. Agora, vamos trocar essa roupa de bacon aqui. Vamos tirar nossos itens aqui, galera. Já coletei todos os itens que eu precisava aqui. Que é o cabelo, tem a calça, tem a camisa também e tem a face, né, cara? E é só isso que precisa. Só que o boneco tem que estar quadrado. Vamos retirar todos os itens aqui. E deixar o boneco totalmente quadrado. Deixa eu ver o rosto aqui do Daniel. Pera aí, deixa eu ver a imagem aqui de novo. O rosto dele é meio redondinho, né? Então, ele não tem nada, tipo, não tem uma expressão de manhead. Não tem essa cara de queixão, assim, maduro, assim, como se fosse um homão de verdade com essa cara aqui, mano. Ó, o Daniel com esse rosto aqui, mano, fica top demais. Mas ele não tem esse rosto, cara. Por quê, mano? Não tô zoando. Vamos tirar esse cabelo de bacon aqui, ó. Tá top assim. Vou colocar um R6 aqui só pra ficar mais retão aí, ó. Igual o Daniel, mano. Igualzinho o Daniel. Olha só. Ó, o Daniel redão, tá vendo? O Daniel redão, redão, não tem animação nenhuma. É duro, bichão. Olha aí, parado mesmo. Então, vamos usar essa camisa aqui. Usar a calça, galera. Tá um pouquinho escura. Não sei por quê, mas tá um pouquinho escura. Mas acho que dá pra diferenciar aí um pouco, né, galera? Ó, tem um detalhe branco aqui. Eu acho que lá dentro vai ficar mais clara, no caso. Que aqui tá muito escura mesmo ela. Tá vendo? Um pouquinho mais escura do que o normal, mano. Mano, só olhando por assim dizer, né? Vamos procurar agora o cabelo dele, mano. O cabelo que eu comprei aqui, ó. O cabelinho e a face. Olha o Daniel, cara. Agora, só falta uma coisa. O único detalhe que eu acho que vocês já sabem, né, mano? Daniel não é um fantasma, cara. Por que o Daniel tá branco desse jeito? Ele não é um fantasma, mano? Vamos descobrir agora a cor de pele dele. Eu não pensei nisso, cara. Eu esqueci da tonalidade de pele dele. Deve ser esse aqui, né? Vamos ver aqui, ó. É um pouquinho mais claro pelo que parece aqui. Só que eu acho que eu vou ter que ir em modo avançado aqui. Avançado. A gente vai ver aqui, ó. Tem uma tonalidade um pouco mais clara. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos ver se tá bom. É, demora carregar isso aqui, mano. É agora. Aí, pronto, ó. É isso aqui mesmo? Vamos ver agora a imagem. É, o mais claro que eu pude colocar foi esse aqui, galera. Deve ser esse aqui. Ficou um Daniel perfeito, mano. Dá pra enganar alguém, né? Se olhar pra ele assim, eu acho que eu vou pegar, vou entrar na frente do outro Daniel e vou sair pra outro lugar. Vamos ver se alguém vai me seguir, mano. Vai ficar muito louco esse vídeo, cara. Deixa seu like pra tá apoiando. Porque, cara, foi muito difícil encontrar, galera, a camisa. Tenta procurar a camisa pra você ver aí. Tenta procurar essa camisa, essa calça. Cara, é uma coisa tão complicada, galera. Tão complicada mesmo que você não imagina, cara. Essa face foi fácil achar. Mas a calça e a camisa... É, eu ralei, viu? Eu ralei demais. Bom, galera, já estou aqui no camping, né? No camping 2. Claro, né, mano? Que eu acho que dá pra usar no camping 1. Só que não vai ser muito bom isso. E, galera, a calça, ela é idêntica pelo que parece aqui. Tá vendo, ó? Ela é idêntica à dele. Porque tem esse detalhe branco aqui também. Mas, certamente, ela tá muito mais escura. Eu só achei essa aqui. Se eu tivesse essa saída de uma melhor, tá de boa. Mas essa aqui já é o suficiente já, ó. Daniel, tá parecido, galera. Tá parecido, tá assim, igualzinho. O objetivo a gente ia concluir outro. Eu sou um Daniel, cara. Olha o nome. Eu sou um Daniel, com certeza. Vamos entrar agora no barquinho aqui dessas pessoas. Espero jogar com as pessoas que são, tipo, sei lá, não sabem jogar ou algo assim. Tá bom? Pra poder ficar bem mais sóbvio. Olha o Daniel junto com eles aí, ó. Olha o Daniel ainda. Vai ser muito top isso aqui, galera. Chegamos. Esse é o momento de ficar lado a lado com o Daniel. Cara, essa camisa, ela tá muito mais clara. O que é a outra? Olha lá, os caras tão dudando pra mim, ó. Eles tão dudando pra mim. Tô impressionado com o dois Daniel, mano. Eu vou seguir ele e vou fingir, ó. Rir muito, tá vendo, ó. Vamos lá, vamos lá, Daniel. Vamos vir pra cá, Daniel. Pronto. O Daniel não pode ser tão coisado assim, não. Tem que andar junto, ó. O povo tá olhando assim e fala que o Daniel é o inverso, galera. Ah, cara, eu achei que ficaria mais parecido, mas a roupa tá muito escura. Não, mano, tá muito diferente, cara. Mas tá parecido, vai. Vamos fazer um desconto aí que tá bem parecido aí. Vamos lá, vamos mandar ajuda com o Daniel aqui. Não posso me mexer muito, eu tenho que desligar esse Tift Lock aqui. Vai parecer melhor, né? Ó, mas vai ficar tipo um Daniel copiado. Chegamos, viramos. E o povo tá tudo seguindo a gente, ó. Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Eu sou verdadeiro, tá? Eu sou o Daniel real. É, mas na verdade também o cabelo ficou um pouquinho mais claro dele, pelo que parece. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que é um detalhe que o criador fez. Quando ele fez, ele deixou um pouquinho mais diferente, ó. A minha pele tá mais clara? É, tá mais clara, tipo assim, mais brilhante. A dele tá um pouquinho mais insensível, tipo isso. Só que ele não é atravessável. Eu sou, eles podem passar por dentro de mim, pelo que parece. Não entendi muito bem, mas deve ser tipo isso. Vamos seguir o Daniel, ó. Eu não sei fazer os passos a passo do Daniel, mas eu tô fazendo o meu melhor aqui pra enganar todo mundo. Chegamos, ó. Pronto, aqui, ó. Eu sou o Daniel, tá bom? Siga-me, sigam-me as crianças, sigam-me as mãos. Agora foi muito interessante a reação das pessoas, mano. Com dois Daniel, ó. É muito legal isso. Agora, eu já sei. Sabe o que eu vou fazer? Ó o Daniel, o Daniel foi pego sim, galera. O Daniel lá. Eu vou, como o Daniel, eu vou seguir o Daniel pra lá, entendeu? Ó, vou ir pra lá. Vamos ver se as pessoas vão me seguir. Vamos ver se as pessoas vão seguir eu. Vamos lá, segue eu aqui, ó. Siga-me as mãos. Siga-me. Siga-me. Alguém me siga. Ah, ninguém me segue, velho. Tem que deixar alguém perdido. Tipo, alguém que tá perdido tem que encontrar. Eu acho que todo mundo tá sabendo que eu não sou o Daniel, mano. Eu sou parecido com ele, mas muita gente já sabe já que eu vim aqui como o Daniel, que o nome é um pouco diferente, no caso. Vamos lá. Eu saí de perto do Daniel, então quebrou, mano, a sequência. Mas vai ser legal eu entrar no servidor pra ver a ação das outras pessoas. Segue, vem, vem. Eu ia levar pra boca do bicho já, pro bicho devorar esse pulvinho. Bom, o Daniel foi separado do outro. Nesse acampamento tem o Daniel. No outro tem o Daniel também. Então o que eu vou fazer aqui é dar no pé primeiro que eles, galera. Quer ver como eu dou no pé primeiro que eles? Vou mostrar pra vocês aqui como é que foge primeiro que os outros do bicho aqui, né? Do assassino, cara. Vou dar um jeito. Vou dar um jeito que eu sou ninja. O assassino apareceu. Tá vindo o bicho. Ó o bicho vindo, moleque. Deixa eu correr. Peraí. Não deixa eu correr. Ai, meu Deus. O Daniel vai ser pego. Ele não pegou eu. Ai, vai matar eu. Ai, socorro. Alguém me ajuda. Caraca, mano. Eu não consegui. Tinha uma parede ali, mas não deveria ter, cara. Eu acho que o criador atualizou aí pra ninguém conseguir fazer isso. Caraca, o Daniel correndo, o Daniel correndo. Não, eu vou pro banheiro. Quero saber, não. O Daniel tem que ir pro banheiro, ó. O Daniel vai pro banheiro agora. Falo pra vocês aí. Mas o Daniel, o Daniel. Caraca, eu vou morrer antes de chegar no banheiro, mano. Ô, me confunda aí com o outro Daniel, vá. Mas não me mata, não. Ô, Daniel. Ô, Daniel, me ajuda aqui, velho. Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus. Mata o Daniel. Mano, ó o Daniel ali, cara. Faz um favor aí também, né? Não dá não assim. Galera, olha só. Tô mais uma vez aqui no camp, cara. Eu tentei melhorar meu visual aí. Mas não encontrei nada que seja, tipo, compatível com o Daniel da realidade, né? Não, o Daniel do camping, realmente. Eu não consigo encontrar nada, cara. Ou seja, eu tô parecido com ele, mas eu não tô igual porque a roupa tá mais escura. É tipo isso. Mas as pessoas percebem pelo nome. Vamos ver se as pessoas vão ter algum tipo de reação, ó. Ao ver dois Daniel. Ó, já começaram a olhar muito, ó. Já tão olhando bastante aí, ó. Às vezes eu tô olhando aí pra saber qual que é o Daniel real. Mas tá igual, galera. Tá igual aí, tá um pouco parecido aí, né? Tá pra perceber um pouco aí, ó. Os caras tão tudo seguindo. Todo mundo seguindo os dois Daniel, mano. Que top, né, galera? É muito legal isso aqui, cara. É uma brincadeira muito divertida que eu fiz. Mas eu consegui deixar praticamente parecido, mano. Acho que eu cheguei o mais perto possível aí agora, né? Eu acho que eles podem pensar que tem uma existência, tipo, um Daniel parecido mesmo. Um com o outro, ó. Tô correndo aqui, ó, na frente dele. Agora, né, eu sei os caminhos que ele vai fazer. Então já era. Vamos correr. Ó, ó, Daniel. E para de empurrar, Daniel. Ó, Daniel. Tá me empurrando. Ó, Daniel. Ó, Daniel. Tá me empurrando. Pronto, ó. Todo mundo tá seguindo agora, galera. Eu não entendo. O povo tá gostando muito disso, galera. Tá tão gostando demais disso, cara. É dois Daniel, mano. Ninguém nunca viu isso, cara. Até eu, realmente, galera. Se eu visse dois Daniel, cara, eu iria estranhar muito. Mas, tipo, se eu fosse um pouquinho mais parecido com o dele, seria mais top, viu? Só que eu não achei, cara. A calça tá praticamente preta. O cara que tentou recriar isso aí, cagou toda a calça. Que não ficou nada parecida, mano. Ficou muito escura, muito escura. Olha só. Lá na frente do espelho, ela fica mais clara a calça, tá vendo? Dá pra ver o melhor. Só que aqui, ó. Olha, no dia assim, mano. Não dá pra aparecer nunca, ó. Não dá pra aparecer nunca. Lá fica muito mais clara a roupa também, tá vendo? Na verdade, o jogo fez que o Daniel ficasse assim, mano. Mas, tipo, no catálogo lá onde eu comprei, a cor da roupa ficou muito mais clara que a que tá agora, entendeu? Não tá tão escura assim. Com certeza não tá. Olha lá, o Daniel sobrou eu aqui, ó. Eu sou o Daniel verdadeiro. É, agora eu não sou mais. O Daniel realmente apareceu aí, ó. Vamos ficar aqui paradinho pra ver. Ele consegue atravessar, tá vendo, galera? E eu consigo atravessar as pessoas, eles conseguem me atravessar e saber que eu sou falso. E também porque eu fico me mexendo igual um trouxão, ó. Fico me mexendo aqui, ó. O Daniel vivo, tá vendo? Esse aqui é só um boneco. Ele se mexe também, mas ele não se mexe tanto assim. Fica só, ó. Parece um lutador de boxe, mano, ó. Só que cana, ó. Que cana, ó. Bom, ficou só nós dois, hein, amigão. Aqui, só nós dois aqui, ó. Desci, ó. Não, pô, tô lá. Eu sou o Daniel no espelho. Você sou eu e eu sou você. Tem outros dois Daniel lá dentro também, ó. O Daniel lá do espelho tá parecido. Mais com esse Daniel do que esse aqui, mano. Com certeza. Com toda a certeza do mundo. Agora o que eu vou fazer é andar de longe que as pessoas vão pensar que eu realmente sou o Daniel, quer ver, ó. Vamos ver eu andando pra lá, ó. Olha eles olhando. Olha lá. Acreditem, eu sou o Daniel. Eu sou o Daniel. Vou andar pra lá, ó. Sigam-me. Sigam-me, cadê? É, não vai dar muito certo, não. Ele não consegue sair dali? Ué. Depois que entra, não sai mais, né? Espero que esteja com o Daniel. Eu estou ao lado do Daniel. Não, tem outro Daniel aqui. Então vamos aguardar um momento. Agora, galera. Se desse pra mim colocar o nome Daniel certinho, a roupa igual, cara, iria trollar muita gente. Mas, cara, como vocês sabem, né? O Roblox tem essa frescura do nome, cara. Nossa, tem tudo quanto é nome. As pessoas criaram tudo quanto é conta, que não vai usar, que não sei o quê. Colocar o nome Daniel. Tem gente que não pode ver nada que já coloca o nome Daniel certinho pra não dar, né? Mas, com certeza, existe gente com esse nome. Claro, né, mano? Eu tenho o meu primo, o meu cunhado, eu tenho todo o nome Daniel. Então você imagina já como que é. Ou seja, cara, eu tentei fazer. Eu tentei fazer parecido, mas não deu. Olha lá, o assassino já vem. Vai me confundir com o Daniel. E não vai me matar, mano. Eu acho, né? Tô usando. Não vai confundir nunca nessa vida. Eu já morri uma vez, então eu vou morrer de novo. Caraca, ele demora muito pra liberar aqui. Antigamente... Ai, meu Deus! Ué, por quê? Aí, a mina vai morrer. Eu vou ficar aqui só pra ver, ó. Morreu! Ele pegou, caraca, velho. Ele pegou a mina lá. Olha o Daniel correndo com medo. Essa é boa, né? O Daniel correndo com medo. O Daniel vai ver o outro Daniel, tá bom? Tô usando. Vai, eu vou ficar com eles ali. Vou ficar com eles ali, ó. Eu sou o Daniel que chegou aqui pra fazer a festa com vocês. Ah, mano, não é pra enganar ninguém, não, cara. Tô fazendo um papel de trouxa aqui. Ah, é? Já que é assim? Então tá bom. Tá bom, então. Já que vocês querem assim, eu vou dar um jeito aqui de sair daqui, mano. Vocês vão ficar tudo aí agora, pra vocês aprenderem. Seus ingratos. Ingratos. Não me... É, esses aqui não tiveram reação, não, galera. Eles nem falaram nada. Mas ficaram seguindo, né? Ou seja, ficaram tudo em cima de mim e do outro. Caraca, o menino fez o bug aqui através da sua porta, mano. Que que é isso que ela fez aí? Caraca, velho. Ah, eu vou conseguir. Assim que o Daniel chegar aí, ó. Eu vou pegar e vou sair. Vamos ver aqui, ó. Agora eu vou. Vai, vai, vai. Bora, Daniel. Entra. Entra e eu saio. Boa. Vamos lá, menina. Vamos passear aqui. Eu sou o Daniel, ó. Vem ver e me siga. Me siga, menina. Aí eu sou o Daniel. Eu sou o Daniel. Aqui, ó. Segue eu. Segue. Seus noobs, ó. Sai daí, vá. Nós buga tudo aqui. Daniel bugão. Daniel, o bugador. Então é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. E só um detalhe, cara. Essa face aqui que tá aparecendo nessa imagem aí, ó. Que o Daniel tá falando aí. Eu achei que eu tinha que usar essa face aqui. Só que eu vi que o Daniel usava essa, mano. Eu dei muito graças a Deus, cara. Porque, velho. Onde que eu ia achar essa face aí? Eu procurei e não achei. Não achei jeito nenhum. Falei, e agora? Eu vou ter que usar qualquer face aí com sorrisinho na cara. Aí não dá. Cara, séria. É tipo isso que eu tenho que fazer. Mas beleza. Tamo junto, galera. Até a próxima. Vou deixar esse vídeo por aqui. Deixa o seu like aí, cara. Meta de 2 mil lá aqui de novo, cara. Se chegar a 3 mil, é nóis. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima. Falou?